Música Suspeito a ONU, NB Desconfiatacanec, vítima Rosita Ibibonuc, entrega a amba polícia. Suspeito entrega a amba polícia, Lihus e Membro Corpo Segurança Pessoal Ida e a Quinta Calan, Rafaim Lori da Esquadra Dom Alessu, onde submete a processo de investigação no Polícia Serviço de Investigação Esquadra Dom Alessu. E a sexta semana, transporta a ONU Suspeito Rússia a Esquadra Dom Alessu, para ir a Polícia Serviço de Investigação Município Dili, onde Rússia manda a detenção do Ministério Público. NB Detém Suspeito A.O. durante a hora 7.00 em Rua. Relaciona o caso de tentativa homicídio a sua vítima Rosita Ibibonuc e a aldeia Metinida Bebonuc. O caso de tentativa homicídio a sua vítima ocorra a Polícia Esquadra Dom Alessu, nos haja o processo de identificação durante a hora 7.00 em Rua, o dia Rússia manda a detenção do Ministério Público, em Rússia de Investigação Esquadra Dom Alessu. Da Rússia de Investigação Esquadra Dom Alessu, o que a gente fez, o que se fez, a detenção do Comando Pente Aldilli, e que a gente fez, a desconfiar sua primeira vez em Rússia do Ministério Público, no informe a sua lovedia em Rússia de Investigação Esquadra Dom Alessu. O caso de tentativa homicídio a sua vítima Rosita Ibibonuc e a Quarta Lorondima, Fulânei, Napoleão Xavier, Justinian Unano, Zemen.